Que foi convidado pra uma festa às 18, chegou às 17. Daqui a pouco a gente conta. É, e ainda não tinha nada ainda na festa. Ele chegou lá, passou uma vergonha. Quem organizou a festa tinha ido comprar gelo. Não tinha nada. E ainda perguntou se o dia estava errado, se não era no dia seguinte. Olha, daqui a pouco a gente conta. Agora tá chegando a notícia de Milady. Sabe aquele cantor de forró que a gente apontou como um afer da Milady? A ex do safadão, ele fez uma declaração de amor pra Milady. Só que o rapaz era noivo. E a noiva vai falar. Caçarola. Acho que acabou o noivado depois dessa. Olha, agora acabou, né? A não ser que a moça tivesse sangue de barata. Mas não é o que parece pelo que ela fala, né? Então, a Milady estava num show. A Milady estava num show. Como é que chama o rapaz? O Alas Arrais. O Alas Arrais. Cantor de forró. Ele é inglês? É americano? Não, não. Esse nome aí, eu não sei. O Alas Arrais. O Alas Arrais. Ele tá sendo apontado aí como o novo namorado da Milady. Ela ganhou uma declaração dele no palco. Ele disse assim, ó. Eu tô gostando de uma Milady. Ah. Vamos ver o vídeo? Tem vídeo? Tem. Eu quero ver. Eu tô gostando de uma Milady. Olha! Eu tô gostando de uma Milady. Eu tô gostando de uma Milady. Ele falou que ele gosta de leite. Não. Ele não gosta de leite. Eu gosto de uma Milady. Eu tô gostando de uma Milady. Que loucura. Pode ser que ele gosta de leite. Lombady, você ia falar alguma coisa? Não, não, não. Você chamou o Catarino que você queria. É por causa do ar. Tem um ar. Tá muito gelado? Com porra. Abaixa um pouquinho o ar-condicionado. Por favor, pode pedir. Eu ia falar pra ele todo dia, depois das 2h20. Deixa eu ver. Crabo. Ai, gente, a mãozinha dele tá gelada. Mas olha, vamos voltar ao assunto de Milady. Deu pra ouvir perfeitamente. O cara tá fazendo um som. O som até é legal. Quer ver? Tem uma música dele. Solta a música dele aí novamente, ó. E deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar. Vai dar frio na barriga e vai suar a mão. A gente vai ficar... O Alas... O Alas... O Alas... O Alas Arraiz. Arraiz. É o Safadão que tá cantando, cara. Parece, mas não é. Ele é Safadão. Ele é Safadão também. Pois é. Ele é o Alas Arraiz. Agora é o seguinte. Tem mais. Tem mais? A ex-noiva dele, Aisla Medeiros. Aisla. Aisla. Que ainda era noiva quando este cantor começou a se engraçar pro lado da Milady, a ex do Safadão. Resolveu falar. Agora o bicho pode... Tem ela falando. Vamos ver agora o que essa moça falou. Fala, Aisla. Não tá pronta ainda, Aisla? Vamos pegar a Aisla aí, ó. Estou aqui, tá? A vida continua. Eu entendo a preocupação de vocês, mas só tô evitando um pouco dessa... Fugir um pouco dessa negatividade, tá bom? Beijo. Ela faz meio... Você viu que ela fez meio coração. Porque... Tá chateada. É meio coração. A fila pra ela andou, então ela só tá no meio. Meio. Tem que achar outro... Vamos passar dessa negatividade. Bonita a Aisla, hein? Bonita ela. Mas eu sou mais a Milady, viu? Agora eu quero falar um negócio muito sério com vocês aqui. Pois não, senhor. Pois não, senhor. Quero falar um negócio muito sério com vocês. Pois não, senhor. Se a Milady teve um teretetê com esse rapaz, sabendo que ela era noivo, a Milady está fazendo com a Aisla a mesma coisa que a Tiane fez com a Milady. É verdade. Isso é verdade. Eu não posso confirmar porque eu não tenho a informação, mas eu vou deixar no ar aqui. Talvez a Milady não soubesse que o rapaz era noivo. Tem um monte de gente dizendo que ela sabia, mas é como você falou, a gente não tem certeza. E tem um outro detalhe que eu lembro, que a senhora safadona, na época, falou que a Milady estava saindo com o cara casado. É... Você lembra disso? Olha, gente, confusão. Então, o lance é o seguinte, a Milady, o mal que eu não quero para os outros, eu não faço a ninguém. É isso aí. O mal que eu não quero que façam a mim, eu não faço a ninguém. Então, a Milady deveria, inclusive, falar, olha, eu não sabia que o cara era noivo. Parece que agora acabou porque a Aisla fez ali meio coraçãozinho, quer dizer que quebrou, a outra parte quebrou. Né? Só meio coração. A Aisla bonita também, hein? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.